galera pra me certificar de que o problema está na central e não no sensor, foi o que eu fiz aqui ó, puxei esse chicote tá vendo por dentro da central e coloquei um sensor novo aqui ó, lembra que eu tinha jampiado, eu tinha colocado uma adaptação, eu fiz diferente agora ó, sensor novo, vou colocar aqui coladinho no imã e vou girar, o motor já tá todo ligado aqui, tá tudo certinho ó, aqui foi o que eu fiz, porque eu tive que desmontar tudo, então eu fiz esse jampi aí rapidinho, só pra fazer o teste e agora vocês vão ver a joinha em funcionamento, vê se vai girar, entende? Ainda também não sei não Pensei num grau que dá pra ver o pneu, ó, parei, e dá pra ver aqui onde eu vou mexer, beleza? O sensor tá aqui ó, eu vou encostar ele aqui e vou dar o giro Ó, infelizmente nada aconteceu, então quer dizer que realmente o problema está na central galera, ó, vê como tá ligado ali, tá vendo? Tá na velocidade, na penúltima velocidade, não sei se deu pra ver aí, ali no guidão, vendo? Então realmente o problema é a central, agora eu vou correr pra comprar a central, entende? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, agora eu vou testar na minha bike Vou mostrar aqui, deixa eu tirar o sensor que eu acabei de testar aqui e vou passar pra minha bike Deixa eu passar aqui rapidinho Passar pra minha bike Deixa eu deixar a bicicleta já ligada pra adiantar E vou lá nas carreiras pra não ficar muito prolongado o vídeo Pronto, a bicicleta já tá ligada Agora eu vou dar o giro Usando a mesma roda dele aqui, ó Magnético é o mesmo dele aqui, ó Vamos lá Poxa, já trabalhou Aí, ó Então já sabe que o cifrinho tá na central Beleza, pai? Tchau, tchau Tchau, tchau